Roça, 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 Curtição Moena Roça, Roça, Roça Você pega a gatinha, pega a gatinha que tá com você aí Pode pegar ela e faz assim ó Roça, Roça, Roça Curtição Moena Roça, 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 Roça Pega a gatinha e faz assim ó Pega ela e dá mochada Se fosse pra arrancar toco, trabalhar, ninguém queria ir pra roça Agora pode beber que hoje é por minha conta Bota lá em cima, vá Caprando, 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 caprando Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá É o senhor Curtição no interior É diferente a curtição no interior É diferente comendo água na roça O clima fica quente comendo água na roça O clima fica quente A galera na cidade trabalha todo dia Vivem sempre estressados com uma correria A vida na roça é só curtição Sabe o que a galera gosta? Sabe o que é, Léo? Roça, 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 roça O de São Boê na roça Essa é a mais nova Pode gravar, que eu rentre hipoca e você mais Oh roça, 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 oh roça Curtição no interior É diferente A curtição no interior É diferente Comendo água na roça O clima fica quente Comendo água na roça O clima fica quente A galera da cidade Trabalham todo dia Vivem sempre estressados Uma correria A vida na roça É só curtição Sabe que a galera gosta É de roça Pega a gatinha Roça, roça, roça Muitíssima poena Roça, roça, roça 7, 1, 9, 9, 6, 3, 0, 2, 40, 1, 8 Roça, 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 roça Roça, 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 roça Roça, roça, roça Muita camisão na roça Uma ramega daquele jeito Roça, 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 roça Suigão, suigão, suigão Suigão, suigão Todo mundo vai 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 Cabeça de cebola Do Checaro Tem até o gravão Mas aqui é Léo Sonorização O quaredão não treme não Tô, 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 tô Eu tô trazendo uma novidade Que você vai se amarrar Os sabonetes caíram O geral se prepara Que ela vai pegar Tô trazendo uma novidade Que você vai se amarrar Os sabonetes caíram O geral se prepara Que ela vai pegar Colocando a mãozinha no chão E jogando o bubô pro alto Que a galera quer ver Ela tomando o baile de assalto Colocando a mãozinha no chão E jogando o bubô pro alto Que a galera vê Ela tomando o baile de assalto Coloca a mãozinha no chão E joga o bubô pro alto Coloca a mãozinha no chão Eu joga o bubô pro alto Eu joga o bubô pro alto Eu joga o bubô pro alto Coloca a mãozinha no chão Olha aqui desse vaga funk A galera toda balançou Balançou, balançou Eu digo essa novidade Foi o pozinho que lançou E lançou, e lançou Olha aqui esse vaga funk A galera toda balançou Balançou, balançou Alô, Marcos MD, meu padrão E lançou, e lançou Coloca a mãozinha no chão Joga a mãozinha no chão Eu jogo 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 a mãozinha no chão Tô trazendo uma novidade que você vai se amarrar Sabonete caiu, geral, se prepara que ela vai pegar Tô trazendo uma novidade que você vai se amarrar Sabonete caiu, geral, se prepara que ela vai pegar Colocando a mãozinha no chão e jogando o fumo pro alto E a galera quer ver ela tomando o mar de assalto Colocando a mãozinha no chão e jogando o fumo pro alto E a galera quer ver ela tomando o fumo pro alto Colocando a mãozinha no chão e jogando o fumo pro alto Só com o fumo pro alto, só com o fumo pro alto Eu só com o fumo pro alto, só com o fumo pro alto Eu ia virar, mas tem muito carado aqui, mais carado Com a morte, e a boca o cara me emprenha aí Nove vezes Vai, 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 vai Esse bagofang, a galera toda balançou Balançou, balançou Olha aqui essa novidade, foi o bozinho que lançou Que lançou, que lançou Olha aqui esse bagofang, a galera toda balançou Balançou, balançou Alô galera de pé de serra, vamos fazer assim ó Eita, eita Coloca a mãozinha no chão, só com o fumo pro alto Coloca a mãozinha no chão, só com o fumo pro alto Coloca a mãozinha no chão, só com o fumo pro alto